Alex Silva Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta, eu sempre digo que as mães chefes merecem todo o nosso respeito, eu sempre defendo que as mães chefes, elas que são responsáveis pelo sustento da família, pela criação dos filhos, mães chefes que não tem companheiro, que não tem companheira, mães chefes sem cônjuge, essas deveriam ter um atendimento ou uma atenção especial por parte do governo, eu venho defendendo isso, e o que acontece, nesse vídeo eu vou mostrar para você que foi lançado uma ideia, foi lançado uma situação que o governo chama de ideia legislativa, O que isso significa? Que tal as mães chefes terem um diferencial dos outros programas? Auxílio Brasil, deixa eu mostrar para você, para você entender, eu vou explicar aqui toda a situação, porque tem muita gente perguntando o seguinte, Alex, existe quantos programas de mães chefes? Olha, esqueça tudo de projeto de mães chefes, só existe um programa, um programa. Se alguém está falando, espalhando que existe dois, três programas, que tudo mentira, tudo mentira, a verdade é que existe uma ideia legislativa. Fora isso, é aquele programa que a gente vem acompanhando e trazendo as informações em que a comissão aprovou, aprovou uma comissão, mas faltam mais três comissões. Fora isso, não existe mais projeto. Gente, se alguém está falando por aí que existem vários projetos de mães chefes, é uma mentirosa, é um mentiroso, é um levantador de rumores, de especulações. Agora, preste atenção, eu vou lhe explicar aqui a situação. Primeiro, deixa eu mostrar aqui, que tal, que tal esse projeto? Dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook. Foi feito esse lançamento e é importante para que você saiba como é importante você participar. Esse aqui é o site oficial do governo, é cidadania, ideia legislativa. Que tal auxílio Brasil permanente de R$ 1.200 para as mães solos, cade único e donas de casa? É uma pergunta. Que tal? O governo quer saber a sua opinião. É a criação do projeto de lei 8.138 barra 21. Para que serve isso? Que cria o auxílio Brasil permanente de R$ 1.200 para as mães solteiras, chefes de família e donas de casa e os inscritos do Cade Único. Alex, esse aqui, esse projeto vai ser debatido? Preste atenção, porque esse aqui depende muito da população, se as pessoas querem que esse projeto siga adiante. Então, esse é o único projeto fora aquele que está aí dependendo da aprovação das comissões. Então, para poder, para que essa ideia legislativa possa seguir à frente, é necessário você apoiar. Eu vou deixar o link aqui no final desse vídeo. Se você deseja que aconteça esse debate, para que haja um auxílio permanente de R$ 1.200 para as mães solteiras, cade único e donas de casa, você tem que apoiar. O governo pergunta, só que o governo não anuncia, não divulga. Ao receber 20 mil apoios, a ideia se tornará uma sugestão legislativa e será debatida pelos senadores. Se você deseja, você tem que clicar aqui, agora existe um limite, a data limite, como você está vendo, para receber 20 mil apoios vai até o dia 3 de maio. Ou seja, praticamente temos cerca de menos de dois meses para ver se essa situação parte para frente. O Alex, as mães-chefes recebem R$ 1.200,00 de auxílio permanente, ou seja, as mães do Auxílio Brasil, mais as mães do Cádio Único e Donas de Casa. Isso pode ser debatido. Isso aqui é uma ideia de Ronei, como você está vendo aqui, a ideia proposta por Ronei César Lacerda Leite, do Rio de Janeiro. Aí eu pergunto a você, você tem interesse nisso aqui? Pronto, esse aqui é o que está rolando nesse momento. Esse ou essa é uma ideia, ideia, entendeu aí a diferença? Ideia legislativa para ser debatido. Agora, existe aquela situação, para você entender, deixa eu explicar aqui, porque foi aprovado dia 8, agora dia internacional das mulheres, esse projeto aqui, eu mostro aqui para você entender, esse projeto foi aprovado às mães-chefes. Atenção às mães, o Senado aprova, nesse caso foi dia 8, aprovou o projeto que prevê direitos para as mães solo, 8 de março, à noite, às 20h58. O Senado aprovou, nesta terça-feira, dia 8, o projeto de lei 3717-2021 do senador Eduardo Braga, que determina prioridade para o atendimento às mães solos em diversas políticas sociais e econômicas. Essas mulheres poderão ser beneficiadas com atendimento prioritário, cotas mínimas e subsídios, entre outras medidas. O projeto irá fornecer a formação humana das mães solo e auxiliará também os seus dependentes. A proposta segue para a Câmara dos Deputados. Isso aqui foi aprovado no Senado, dia 8, tá? Esse projeto foi aprovado, agora segue para a Câmara, como você está vendo aqui. Ô Alex, isso é para auxiliar as mães-chefes. Eu sempre digo, as mães-chefes, é uma categoria totalmente diferenciada. Olha, eu defendo o seguinte, eu e vários comentaristas, especialistas parlamentares também têm esse mesmo pensamento. É que deve ter um auxílio de R$ 1.200,00, como foi o auxílio emergencial, quando na época, em 2020, pagou duas cotas de R$ 600,00. Mãe-chefe, cuida dos seus filhos, cuida da sua família. Muitas mães-chefes, nem condição de trabalho, porque nem trabalho tem. Tem outra situação aqui, vou mostrar para você, mas antes, antes que eu esqueça, você já deu joinha, já deu like aqui? É importante você fazer isso, dá essa amorosinha aqui, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, tá? Nesse outro lado aqui, é para você que está visitando a gente pela primeira vez. Está vendo aqui o nome inscrever-se, destacado em vermelho? Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho, você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Estou confiando em você. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal Campeão. Alex, e aquele outro projeto? Deixa eu lembrar aqui, a comissão que tinha aprovado a criação do auxílio permanente, esse é o projeto principal que a gente aguarda que seja aprovado, votado. Esse aqui, dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook. Esse aqui, na Câmara dos Deputados. Esse aqui é o que a gente já vem batendo na tecla. Por isso que a gente diz, mais de um ano está esperando ser aprovado. Comissão aprova a criação de auxílio permanente de R$ 1.200,00 para as mães-chefes de família. Essa notícia aqui foi no final do ano passado, 3 de novembro. Conforme a proposta, está apto ao recebimento da mulher com mais de 18 anos sem emprego formal e que não recebe o benefício previdenciário ou assistencial. Isso é o site oficial da Câmara dos Deputados. Ou seja, foi aprovado aqui no final do ano passado, dia 3 de novembro. É o que a gente está batendo na tecla. Essa aqui é a deputada Érica Cocay, que acrescentou emenda para prever reajuste anual. Ou seja, para que haja, se for aprovado, tem uma política diferenciada para as mães-chefes. Todo o nosso respeito aqui, de forma carinhosa, a deputada Érica Cocay, que pegou esse projeto aí do saudoso deputado Assis. Ele que começou com esse projeto, a Érica Cocay está dando sequência e merece todo o nosso respeito. Bem, para você entender é o seguinte. A Comissão dos Direitos da Mulher aprovou esse projeto de lei, que é o 2099-20, que institui o auxílio permanente de R$ 1.200,00 às mulheres provedoras de famílias monoparentais. Ou seja, o grupo familiar chefiado por mulher sem cônjuge, ou companheiro com pelo menos uma pessoa menor de 18 anos. Então diz o seguinte. Pelo texto, para receber o benefício, a mulher deve cumprir uma série de requisitos, como ter mais de 18 anos, não ter emprego formal ativo, não ser titular de benefício previdenciário ou assistencial. E aqui diz. Deve ter ainda renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal total de até três salários mínimos. Como você está vendo, esse foi o projeto passado, o projeto que foi aprovado no passado, no final do ano passado, e que paga R$ 1.200,00, que vai pagar se for aprovado. Qual a nossa preocupação? É a demora. É a demora. Esse negócio que, se você ouvir alguém espalhando por aí, dizendo que existe um projeto A, um projeto B, tudo mentira. Tudo mentira. Desconsidere. Tem gente aí que está mal informada, tem gente aí que está mal informada, que está esperando, está só fazendo especulação. Esse programa não depende de nada. Apenas ser aprovado. Porque o programa está pronto. Já foi detalhado. É interesse parlamentar. Primeira comissão foi aprovada. Faltam três comissões. O Alex, mas não precisa fazer isso, fazer aquilo, nada. É só ser apreciado. Apreciado é debatido e aprovar. Mais nada. Sabe aquela coisa que você estuda, seu filho estuda para fazer uma prova? Estuda, estuda, estuda. Está esperando o quê? Só colocar aí a prova e ele fazer, para receber o resultado. É esse caso. Então, não adianta alguém estar falando, espalhando por aí, ah, existe esse projeto A, tudo mentira, gente. Tudo mentira. Desconsidere. Tem gente mal informada, missionário do mal, que não sabe dar a informação correta. E aí fica ela gerando expectativa. Esse aí que eu lhe apresentei é o projeto oficial. Por isso que a gente repete e diz aqui, todas as mães deveriam ter um tratamento especial, principalmente mãe-chefe. A mãe que é casada, que tem um marido, tem uma ajuda. Mas a mãe-chefe, a mãe que não tem companheiro, era sozinha, apenas ela, para cuidar da família, dos seus filhos, cuidar da casa e arrumar uma fonte de renda. Teve alguns inscritos, aliás, teve alguns amigos perguntando que, ô Alex, não deveria a gente fazer uma campanha, em vez de trabalhar só em cima de benefícios, auxílios, trabalhar para que o governo possa incentivar o comércio, a indústria abrir vagas de emprego? Eu já faço isso há um bom tempo. Eu disse, eu concordo. E eu já falo sobre isso. O problema é que o governo pegou um momento de pandemia. O governo pegou agora, nesse momento, onde o petróleo está disparando, onde um maluco chamado Vladimir Putin está atacando a Ucrânia e está aí recebendo sanções de todos os países. E isso vai gerar problemas para todo mundo. Inflação, aumento de combustíveis, enfim. Aí fica difícil, nesse momento, até de você querer estimular. Porém, eu tenho uma notícia boa, que aí o governo está preparando esse pacote para lançar o que é chamado de pacote de bondades, fará em R$ 100 bilhões a R$ 150 bilhões que será liberado para a economia. Para quê? Para aquecer a economia, para ajudar microempreendedores, pequenos empresários. Serão recursos liberados para incentivar a produção, a indústria e, logicamente, abrir mais postos de emprego. Ou seja, é algo que vai surtir efeito a essa liberação de dinheiro. Junto nesse pacote de bondades, existem aquelas liberações. Por exemplo, FGTS. O governo quer liberar R$ 1.000 de FGTS. Qualquer pessoa? Qualquer pessoa. Com carteira assinada ou sem carteira assinada. Mas que tenha saldo. Pessoa que ficou desempregada. Olha, eu já fiquei desempregado, mas eu sei que eu tenho um saldo lá, não posso tirar. Vou poder tirar? Vai poder tirar. O valor mínimo, pelo menos, é o valor médio, em torno de R$ 1.000. Ou seja, eu estou precisando de fazer um saque de R$ 1.000. Alex, eu tenho um saldo na conta da FGTS. Eu posso? Vai poder. Mas a gente está aguardando a confirmação de quem? Do Pedro Guimarães e o Pedro Guimarães e a Caixa. Na verdade, não é nem o Pedro Guimarães. O Pedro Guimarães só paga. A Caixa Econômica é que paga. É do Paulo Guedes, ministro da Economia, e do presidente Bolsonaro. Só falta isso para poder liberar esses pagamentos. Existem outros pagamentos, outras liberações que se referem ao FGTS. R$ 6.220. Você que mora em cidades que estão enfrentando enchentes, como Petrópolis, cidades da Bahia, cidades de Minas Gerais, cidades de Espírito Santo, cidades de Tocantins. São várias cidades. Muita chuva, enfim. Onde essas cidades declararem estado de calamidade pública, o trabalhador ou o desempregado, que desde que tenha saldo na conta, pode fazer um saque de até R$ 6.220. Já está valendo R$ 6.220. Alex, eu tenho R$ 10.000. Posso tirar R$ 10? Não. Só pode tirar até R$ 6.220. Alex, eu tenho R$ 4.000. Posso tirar? Pode. Os R$ 4.000. Eu tenho R$ 2.000 na conta do FGTS e a cidade onde eu moro foi feito um estado, abriu aí o reconhecimento de calamidade pública. Eu posso? Posso. Pode. Eu não estou trabalhando. Estou desempregado. Mas eu sei que tem saldo. Eu posso? Pode. Alex, eu estou trabalhando. Estou recebendo meu pagamento normalmente. Tem um saldo lá de R$ 2.000. Eu posso sacar os R$ 2.000? Pode. Desde que more nessas cidades que estão enfrentando aí as enchentes e que as prefeituras tenham feito reconhecimento de calamidade pública. Para que isso? O governo não quer usar o seu dinheiro. O dinheiro do governo. O governo quer liberar o seu dinheiro. Entendeu? O trocadilho. O governo não quer pegar dinheiro e dar para você. Não. Você já tem seu dinheiro que está guardado lá. O governo vai pegar esse dinheiro que já é seu e dar para você. Para quê? Para incentivar a economia. Para movimentar a economia. Junto com isso, o pacote de bondades que vai liberar R$ 100 bilhões até R$ 150 bilhões. Para que isso? Incentivar a economia. Aquecer a economia e fazer o fluxo do dinheiro girar. Tá? Bora voltar aqui às mães-chefes. Alex, e no caso das mães-chefes? Então, essa é a situação. Não existe outro projeto. Apenas esse. Se alguém disse, me disse, se alguém... Tudo mentira. Só existe esse projeto, tá, gente? Só esse projeto. O resto não passa de especulação, de mentira, que eu fico pensando aqui. Puxa vida. Tem gente desinformada demais. Olha, deixa eu lembrar sobre esse amparo permanente. Esse projeto é do ex-deputado Assis Carvalho, do Piauí. Foi relatado pela deputada Érica Cocay. Essa que eu mostrei aqui para você, que deu o parecer favorável. Ela acrescentou uma emenda para prever o reajuste anual do benefício pelo INPC, o mesmo do salário mínimo. Inclusive, esse INPC era para ter sido o dispositivo para entrar no Ciro Brasil. Vocês lembram que o governo está pagando aí uma diferença para completar os R$ 400? Você lembra que eu já venho falando disso aqui, né? Você lembra que no final do ano, esse valor dos R$ 400 acaba. Volta para R$ 223. De R$ 217 a R$ 223. Olha, Alex, quer dizer que esses R$ 400 já vai ser para sempre, não? Não. Final do ano, depois das eleições desse ano, vai ter debates, reuniões no Congresso para definir uma nova fonte. Esse ano, a fonte que foi definida foi a PEC 23. Com a PEC 23, o governo está usando o dinheiro da PEC, a PEC dos precatórios, para fazer esse complemento, que chama de benefício extraordinário. Ou seja, se você tem direito a R$ 220, aí o governo paga mais R$ 180. Se você tem direito a R$ 200, o governo completa com mais R$ 200. Tudo para completar os R$ 400, que é o benefício extraordinário que vai até dezembro. Quando for lá para novembro, aí vai ter outras reuniões para definir uma nova fonte. Vai ter outra PEC 23? Não. Vai ter outra PEC dos precatórios? Não. O que é que vai ter? Existem várias possibilidades. A reforma do imposto de renda, para fazer que os R$ 400 não parem, em janeiro, continuem usando verba do imposto de renda, se conseguir aprovar essa reforma do imposto de renda. Existe a possibilidade de privatizar os correios de telégrafos, a Eletrobras, até a Petrobras está em jogo, que é mais difícil, mas também está. Existe um leque de opções. Vários parlamentares, inclusive o próprio deputado André Janone, disse que tem como pagar pelo menos um auxílio bom. O auxílio bom que ele sempre defende é R$ 600, no geral, e não só R$ 400. Mas aí depende do Congresso, a maioria que decide. Tá, gente? Então, essa é a situação. Bora continuar com as manchetes para você entender. Bem, a deputada Andréa Cocay, essa aqui está aí com esse projeto dos R$ 1.200, ela falou que a situação econômica do país, com queda da renda das famílias, demonstra a necessidade de uma política permanente de amparo, principalmente às mulheres independentes. Para as mulheres provedores de famílias monoparentais, ou seja, às mães-chefes, a situação é mais complicada, é mais dramática, pois, em muitos casos, não contam com apoio por parte dos pais de seus filhos, e ainda assim devem sozinhas sustentar os seus lares. Diz a deputada, e lógico, merece uma salva de palmas, porque é isso. Por isso que mãe-chefe, tem que ter o nosso respeito, as mães-chefes no auxílio emergencial, o governo reconheceu quando pagava R$ 1.200. Quando baixou para R$ 600, onde o auxílio era R$ 300, pagava de R$ 300, que era R$ 600. Quando baixou para R$ 150, R$ 250, pagava R$ 375, com as mães. Então, o governo teve esse toque, essa sensibilidade de saber que as mães-chefes merecem uma atenção especial. Quando caiu no auxílio Brasil, caiu na real, acabou o reconhecimento. Tanto faz uma mãe sendo casada, ou ser solo, recebe a mesma coisa, R$ 400. Por isso que não há uma diferença. E aí é que está essa situação. Mãe-chefe tem o nosso respeito, tem que ter o respeito também por parte do governo. Como é que o governo paga o auxílio de R$ 1.200, depois pagou R$ 600, depois pagou R$ 375, aí começa o auxílio Brasil, acaba, paga R$ 400 a todo mundo. Se a mãe é casada, tem o esposo. Se a mãe é chefe, não tem o esposo, é mãe solteira, recebe a mesma coisa. Pode isso? É isso ou é essa a situação que não pode acontecer. Conforme o projeto, o auxílio será operacionalizado, se for aprovado e pago por bancos públicos federais. As instituições ficarão autorizadas a realizar o pagamento por meio de conta tipo poupança social digital de abertura automática em nome dos beneficiários sem cobrança de tarefas para manutenção e uma transferência eletrônica de valores ao mês, sem custos, para conta bancária mantida em outros bancos. O texto prevê regulamentação da lei do Poder Executivo e aí a gente aguarda ser aprovado. O problema é a demora. Esse projeto é de 2020. No final do ano passado, como você viu aí, é que foi aprovado na primeira comissão. Faltam três. O projeto de tramito encarado é conclusivo. Estamos aguardando ser analisado pelas outras comissões, a Seguridade Social e Família, Finanças e Tributação, e também Constituição e Justiça e Cidadania. Por quê? Está faltando o quê? Só vontade. A questão é essa. Para resumo de ópera é isso. Para o auxílio permanente de R$ 1.200,00 aprovado, só falta vontade. De quem passar nessas comissões? Mais nada. Então não existe esse negócio. Existe um projeto que passou ali, outro projeto que existe. Gente, resumo de ópera. É esse projeto passar e está resolvida a situação. Tá? Ok? Bem, deixa eu lembrar aqui para você, você que está nos acompanhando, se você tem interesse também de participar em que o Auxílio Brasil Permanente haja um diferencial, como era o Auxílio Emergencial, o Auxílio Brasil paga R$ 400,00 no mínimo para todo mundo. Se é no Mãe Chefe ou não, no mínimo recebe R$ 400,00. Só que, se você quer que o Auxílio Brasil dê um diferencial às Mães Chefes, então faz o seguinte, entra nesse link aqui, deixa eu mostrar para você mais uma vez, entra nesse link aqui, eu vou mostrar para você agora. Auxílio Brasil Permanente de R$ 1.200,00 para as Mães Solos, Cade Único e Donas de Casa. Esse aqui é o projeto. Precisa receber ao menos 20 mil apoios. 20 mil apoios. Para quê? Para poder essa ideia legislativa ser debatida. Tá, gente? Ou seja, é necessário o apoio. E vai até o dia 3 de maio. Se passar dessa data, não tiver 20 mil apoios, então não vai ser debatida. Você acha que o Auxílio Brasil... Isso aqui é o site oficial do governo, do Senado Federal. R$ 1.200,00 para as Mães Chefes do Auxílio Permanente. E aí? O que você acha disso aí? É um projeto? Ah? Comenta aqui embaixo. Tá? É importante. Deixa eu lembrar aqui uma coisa a você, dizer que as nossas campanhas continuam. Eu sempre falo dessas campanhas, porque a campanha é de forma ordeira, organizada. E é fundamental a gente participar das nossas campanhas. Deixa eu mostrar aqui as campanhas, para você entender como é importante quando você compartilha o nosso vídeo, para que mais famílias, e principalmente os nossos políticos, possam entender que é importante. Então, bora lá. Hashtag Petrobras libera orçamento para o Vale Gás. Quem quer receber Vale Gás? Então, tem que fazer isso. Hashtag... O presidente pediu. Orçamento maior da Petrobras. Hashtag Petrobras libera orçamento para o Vale Gás. Para no próximo mês de abril, tenhamos mais famílias beneficiadas. Hashtag Pais Chefes retroativo auxílio emergencial. Será que está agora nesse mês de março, Alex? Segundo, algumas fontes, vai sair. Mas, eu lembro, eu acredito só quando sai isso. Eu só acredito vendo agora, né? Porque prometeram que ia pagar em fevereiro, não saiu. E agora, só acredito vendo. Hashtag Pais Chefes retroativo auxílio emergencial. Outra campanha. Hashtag Quero o meu retroativo. O governo falou que ia pagar em dezembro. O mês de novembro pagou R$ 49,00, R$ 100,00 e não pagou os R$ 400,00. E disseram que ia pagar em dezembro. Depois, em janeiro. E nada. E agora disse que não quer pagar mais. Que história é essa? Hashtag Quero o meu retroativo. Se você quiser ter prejuízo, não quiser receber a diferença, tudo bem. Mas, se você quiser, tem que compartilhar isso aí. Hashtag Queremos auxílio emergencial em 2022. Se você quer auxílio emergencial, então, Hashtag Queremos auxílio emergencial em 2022. Quero, Hashtag Quero o 10 terceiro do auxílio Brasil no meu estado. Hashtag Quero o 10 terceiro do auxílio Brasil no meu estado. Pernambuco e Paraíba pagaram. E os outros 24 estados. E o Distrito Federal. Hashtag Quero o meu auxílio permanente de R$ 1.200. Esse aqui é do auxílio que eu acabei de falar, gente. Hashtag Quero o meu auxílio permanente de R$ 1.200. Tá bom? Então, essa é a situação. Dia 18 de março começam agora os pagamentos. Final do início 1. Teremos aí mais famílias serão inseridas. Já estamos com 18,05 milhões de pessoas no auxílio Brasil. Vai ter agora essa fila de espera, né? Que tá aí aguardando. Deve ser zerada novamente. A expectativa é de que entre 50 até 100 mil pessoas. Vamos torcer que entre, tá? Você que já fez sua entrevista no Cade Único, tá aguardando ser selecionado. Espero que você entre agora em março. Caso não entre em março, então é esperar que seja no mês de abril, tá? Mas o governo quer bater 20 milhões de pessoas. 20 milhões. E vai bater, viu? Tá ainda aí. Começou com 14,7. Entrou 3 milhões. Chegou a 17 milhões e meio. Entrou mais 564 mil em fevereiro. Já passou dos 18,05 milhões. Mais famílias vai chegar, vai entrar agora nesse mês de março. Enfim, vai bater, tá? Muito bem. Nosso trabalho é sério. Estamos aqui para informar você diariamente, tá? Gente, agradeço muito a Deus, principalmente pela saúde, porque a gente está todo dia aqui procurando informações para você, tá? Trabalho sério que a gente faz aqui com fontes confiáveis. Como você viu aí, são todas as fontes confiáveis. Vou deixar o link aqui embaixo. Se você quiser votar para participar, para que as Mães-Chefes tenham direito, Mães-Chefes do Auxílio Brasil também tenham direito, para que haja esse debate. Então você tem que apoiar, tá? Apoiar e compartilhar aí com suas amigas. Enfim, vou deixar o link aqui embaixo, tá bom? Muito bem, ó. Beijo forte, abraço, obrigado pelo carinho. Eu estou no Instagram, lá no blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer, tá bom? Essa é a situação. Fora isso, o resto é tudo mentira. Não passe de especulações, rumores, mensageiros que não informam e desinformam. Infelizmente, tem muita gente por aí dando informação errada, tá? Então, essa é a situação. Tentou alguma dúvida? Como o vídeo vai ficar gravado, volta a parte que você ficou em dúvida aí. São essas situações aí do Auxílio As Mães Chefes, tá bom? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí